Música Senhora dos rios e fontes, dona da alegria e mãe dos necessitados Nas águas do teu espelho, cumpras nossa vida em homenagem a tua beleza e poder Dádivas concedidas, batalhas vencidas, dores e amores que vêm e que vão Sejam vividos na esperança de que teu olhar de estrelas abençoe nosso nascimento e nosso fim Nas dobras de teus vestidos, acolhe nossos pedidos Na curva do teu abraço, abriga-me e te suplica No brilho de teus polares, ilumina nossos passos O teu olhar benigno, recebe a homenagem desses filhos seus Aplausos 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 Amém, amém. Amém. Amém.